A audiência pública da Lei Diretriz Orçamentária para 2017, da Secretaria do Trabalho. Convidamos a secretária Patrícia Iande para fazer a apresentação por 20 minutos. Logo após ser aberto aos vereadores, que farão questionamentos por 5 minutos, e aos cidadãos e cidadãs presentes, por 2 minutos. Com a palavra a secretária Patrícia Iande para a apresentação por 20 minutos. Bom dia a todos. Venho hoje aqui, enquanto secretária do Trabalho, Emprego e Renda, do município de Guarulhos, apresentar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. A priori, vou falar um pouquinho da nossa pasta, dos nossos programas e dos nossos serviços, para poder exemplificar dentro da nossa LDO. Hoje nós temos quatro programas e serviços, dois que são decretos municipais, Bolsa Trabalho, e o POG, que é o Programa ao Jovem, direcionado ao Jovem, e nós temos o CTMO, Inclusão Digital. Então, nossa LDO, nossa previsão orçamentária para 2017, ela consolida o valor de R$ 18.935.164.34. Nesse valor, pode passar, Ramon, por favor. Nós fizemos uma apresentação para vocês. Nesses valores, nós temos a gestão administrativa operacional da secretaria, que ela tem o objetivo de manter a estrutura administrativa adequada, as necessidades dos programas e ações da secretaria, com a justificativa do bom andamento de todas as atividades da secretaria do trabalho e se faz necessário com uma estrutura funcional administrativa operacional. Essa unidade administrativa, ela consolida com o valor de R$ 6.196.567.80, que consolida em materiais de manutenção, lâmpadas, tintas, cadeados, água, luz, telefonia, manutenção de elevadores, recarga, locação de imóvel, locação de máquinas. Temos também a formação para o trabalho e economia solidária, que nós temos a qualificação para o trabalho, que é o CTMO. Temos o sistema público de emprego, que são as nossas agências públicas de emprego. É importante ressaltar aqui no sistema público de emprego, que são os nossos SIETs, as nossas agências públicas de emprego. Nós temos quatro unidades operantes, e essas unidades operantes, elas dependem do recurso do governo federal. Então, depois eu vou fazer uma explanação referente aos nossos recursos totais aqui, para dizer o que é recurso vinculado, o que é recurso próprio. Nós temos também o sistema de microcrédito, utilização para as ações explicativas para empreendedores e a inclusão digital. Como o programa Bolsa Trabalho. Esse, ele, o objetivo desse programa é atender a população em situação de desemprego e exclusão no município, de forma a garantir uma renda mínima. Os trabalhadores desempregados que se encontram abaixo da linha da pobreza necessitam de um auxílio maior e de políticas públicas específicas voltadas para os mesmos. Este programa, hoje, o apoio ao desempregado, ele consiste no valor de R$ 2,686,513,54. Para contratação de empresa com serviço pedagógico, seguro de vida, vale alimentação, vale transporte, a pecúnia que condiz com o decreto e a aquisição de EPIs e EPCs. POG, Programa Jovem Trabalhador. O objetivo dele é atender e auxiliar o público jovem do município, conforme os critérios de legalidade previstos. A concessão de apoio, a pré-formação técnica aos jovens é premissa importante para o público da faixa etária contemplada no programa. Jovens entre 16 e 21 anos em situação de vulnerabilidade econômica. O programa, ele consiste no valor de R$ 3,462,434,21. O atendimento é a empresa serviço pedagógico, o seguro de vida, o vale alimentação, vale transporte, a pecúnia que também é provisionado, isso em decreto municipal. Como eu disse no início, a nossa previsão da nossa lei de diretriz orçamentária 2017, ela está em R$ 18,935,164,34. O nosso convênio com o governo federal, com recursos vinculados, ele contempla R$ 4,692,400. Esse convênio, ele subsidia todas as nossas ações das nossas agências públicas de emprego. Esses repasses do convênio. Temos a folha de pagamento e encargos em R$ 5,602,00, ou seja, hoje, na atualidade, dentro do nosso provisionamento 2017, o nosso valor real consolidado para os programas, para a execução dos programas e serviços da nossa secretaria, nós temos um valor de R$ 8,640,764,34. Para maiores esclarecimentos, estamos à disposição. Obrigado, secretária Patrícia. Abriremos agora para os vereadores que irão fazer questionamentos por até 5 minutos. Tem algum vereador? Vereador Guti, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, secretário. São três perguntas rápidas. Quanto ao orçamento de 2015, a gente notou que foram qualificadas 5.500 pessoas na qualificação do trabalho por R$ 1,9 milhão de reais. Agora, em 2016, segundo a LDO, 6.500 pessoas por R$ 1,163 milhão. Como que vocês conseguiram fazer essa diminuição por cabeça, por qualificação? Porque a gente nota que tem um número a mais esse ano por um valor muito menor. Então, a média é muito menor por capacitação. Como é que vocês fizeram isso? Qual foi a mágica da redução? E por que isso não conseguiu ser feito no ano passado? E queria falar também sobre os SIETs. A gente nota muitas pessoas reclamando que algumas unidades estão fechadas. E falaram até de um cabo de fibra ótica, que a prefeitura não teve recurso para arrumar um cabo de fibra ótica, por isso que ficou fechado. Então, gostaria de saber qual é a real situação de todos os SIETs aqui do município. se existe algum que está fechado mesmo, se não existe, se existe, quando que vai ser reaberto, qual que é o atendimento hoje, de quantas pessoas passam por lá, e por que que foi diminuído. E quanto ao POD também, qual que é a real situação do POD. Então, são só essas três perguntas. Tem mais algum vereador que vai fazer questionamento? Vereador Heleno? Vereador Heleno, aí após o questionamento dos vereadores, você responde o bloco. Bom dia, presidente, no qual cumprimento também a secretária e os demais membros da mesa, as pessoas aqui presentes, vereadores, tem bastante participativo hoje. Bem, secretária, eu sou diretor, estou, acho que você lembra, estevei presente lá no nosso sindicato dos metálogos de Guarulhos região, e eu estou como diretor daquela casa desde 2001. Eu presidi a Comissão Municipal de Empregos de Guarulhos por dois mandatos, e na época era com a Maria Helena e com o Samuel. E a Secretaria do Trabalho era mais participativa dentro dos sindicatos. O que eu quero dizer, foi tanto tempo questionado aqui nesta casa por mim, e perdura, incentivos fiscais. E a Secretaria do Trabalho, ela ia com os diretores do sindicato até as empresas. E eu estou sentindo essa ausência, no tal gritante hoje que, com alto índice de desempregos, e as empresas fechando, assim como chegou uma empresa chinesa aqui na nossa cidade, que tampouco chegaram a se manifestar perante a representatividade de fato e de direito, que é a entidade sindical. Então, se distanciou a Secretaria do Trabalho, eu falo do sindicato no qual eu pertenço, mas penso eu que os demais sindicatos estão sendo conduzidos da mesma forma. O que está acontecendo? Só essa pergunta. Mais algum dos vereadores presentes tem questionamentos a fazer. não tem, então passo a secretária patriciando para os devidos esclarecimentos. Bom, respondendo às questões aqui presentes, pertinentes, primeiro a do vereador Guti, quanto à qualificação, eu só fiquei com uma dúvida na sua pergunta, da questão da qualificação, você traz que em 2014, 2015, nós tivemos um valor para a qualificação e um número de atendidos, e depois nós tivemos o mesmo número e um número maior de atendidos. É essa a sua pergunta? Isso, por favor. Só não ficou claro essa pergunta para mim. Então, na referência da LDO passada, nós tínhamos... 2015, na LDO passada. 5.500 pessoas qualificadas no valor de 1.900 reais, que é, obviamente, que é 2015 para a execução desse ano. 5.500 pessoas qualificadas no valor de 1.900.000 reais. Agora, nessa LDO, está se discutindo para o ano que vem, 6.500 pessoas, ou seja, um acréscimo de mil pessoas, com um valor de 1.163.000 reais. Então, teve um decréscimo no investimento na ordem de mais ou menos 740.000 reais. Então, vocês estão ampliando mil pessoas em atendimento e está tendo um decréscimo em investimento de 750.000 reais. E aí, eu pergunto, como é que consegue ser feito esse decréscimo mantendo a qualidade e o padrão do atendimento? Então, eu entendi a sua pergunta. E como que no ano vigente, em referência à LDO do ano passado, vocês não conseguiram fazer já esse ajuste nas contas para que a gente consiga ter uma maior economicidade? Obrigado, Pelato, pelo teu esclarecimento. Eu entendi agora a tua questão. Vereador, é uma questão de gestão. eu, assim que assumi a secretaria, eu fiz um levantamento de toda a nossa condição orçamentária, de toda a nossa condição de gestão e entendi que dentro, nós sabemos que os estados é uma condição nacional, os estados e os municípios têm sofrido muito com a arrecadação e com a diminuição do recurso. A gente tem um reflexo grande nesse sentido no que concerne aos recursos do próprio governo federal. Mas com o entendimento de gestão a gente consegue fazer uma análise do que pode ser com aquele tipo de orçamento provisionado, suplementado através das ações. Então nós fizemos todo um trato de gestão desde essa chegada. Eu não posso responder pela LDO de 2015, mas pela nossa análise em termos de gestão a gente compreende que é possível sim atender com o mesmo nível de qualidade e com o mesmo nível de satisfação. Por exemplo, nós temos questões como esse ano, onde nós tivemos redução orçamentária que é algo que tem refletido em todos os municípios a redução orçamentária e nem por isso nós deixamos agora no ano de 2016 de executar nenhum programa e nenhum serviço. Alguns deles inclusive sem recurso. mas nós temos feito parcerias, ações e temos atendido o mesmo número ou mais da população e com o mesmo tipo de ação da qualificação que preconiza a política nacional de emprego, trabalho e renda. Então, a resposta que eu tenho para te dar aqui acredito que é uma questão de visão e gestão da análise orçamentária e daquilo que a gente pode executar do serviço com o nosso munícipe mantendo o mesmo padrão de qualidade ou mais. Quanto a essa questão. A questão do POG, nosso programa, o POG 2016, ele se inicia, acredito que, aí por uma questão documental, de trâmite documental interno, acredito que entre mais um mês e meio, dois meses, ele se inicia o programa. Como eu disse anteriormente, na retomada da gestão, esse ano nós teremos todos os programas e todos os serviços em efetividade independente da diminuição orçamentária e procurando parcerias, ações conjuntas, independente de quais governos estaduais e governo federal para que a gente possa dar continuidade às ações que contemplam a nossa política de atendimento. Referente aos Sietes, essa informação que foi divulgada midiaticamente, ela está equivocada. nós não perdemos nenhum Sietes, nós temos, nós continuamos com os quatro Sietes que já existiam desde a história do município, contudo, nós tivemos alteração de localidade. Por quê? Porque nós temos, como eu disse aqui, nessa previsão, por exemplo, da LDO de 2017, que é o mesmo reflexo próximo dos anos que nós temos, 2015, atuação de 2016, nós temos um recurso de um convênio vinculado com o governo federal. Contudo, nós não recebemos as etapas desde 2014. Recebemos parte da segunda etapa de 2014, agora recentemente, que veio ao município, e aí nós fizemos toda uma articulação com o governo federal, junto ao próprio Ministério Público do Trabalho, para que os trabalhadores recebessem esse recurso, porque o que compreendiam os nossos SIETs? Pagamento dos aluguéis, pagamento de toda a estrutura física, e as empresas contratadas para fazer a oferta do serviço dentro desses postos. A partir desse contingenciamento orçamentário do governo federal, o que nós fizemos? Qual foi a nossa ação de gestão? Reestruturar a própria secretaria com o corpo próprio, com a equipe pessoal, para que a gente não tivesse perda da execução da nossa agência pública de emprego, e fizemos remanejamentos no sentido das locações. Como eu não tenho como contemplar um pagamento a partir do momento que eu não recebo esse recurso do governo federal, eu encontro alternativas. Hoje nós temos o nosso SIET Pimentas localizado no SIC, que é o Centro Integrado de Cidadania da Secretaria de Justiça do Governo do Estado, onde contemplam outras atividades como CREAS, CRAS, Fácil, nós temos atendimento a ingressos do sistema prisional, entre outras atividades dentro do SIC. Então, é um complexo de ações para a cidadania, nós colocamos a nossa agência pública de emprego através de uma articulação com o governo do Estado dentro de um SIC, para que a gente não deixasse de ter esse atendimento pela falta de recebimento de recursos do governo federal e o não pagamento aos nossos fornecedores, que um deles é a questão da própria locação. Para que isso não acontecesse, nós não deixamos de atender a nossa população, mas nós criamos uma alternativa. Uma outra alternativa que era o Siete Centro, foi trazido, não na minha gestão, na gestão anterior, foi trazido, mas com uma organização também em termos de gestão, para a unidade da própria Secretaria do Trabalho, que é na Salgado Filho Centro. Então, nós deixamos de ter um imóvel alocado e passamos a ter dentro da nossa própria unidade, com aquilo que contempla com recursos próprios. Nós temos o Siete Cumbica e nós temos o Vila Augusta, que é uma sede própria, cedida para a municipalidade já há muito tempo. Então, hoje, as nossas atividades, elas continuam acontecendo de forma a contemplar o município. Quanto aos atendimentos, o que foi questionado, nós temos em torno de duas a três mil pessoas que transitam dia entre esses quatro equipamentos. respondendo aqui o questionamento do vereador Heleno, quanto à Comissão Municipal do Emprego e essa articulação também sindical quanto às empresas, quanto ao emprego e quanto à própria comissão. Vereador, assim que eu assumi a gestão no final do ano de 2016, no dia 23 de dezembro de 2016, logo no início do ano, eu chamei o presidente da comissão para uma reunião para que a gente voltasse a ter uma articulação dentro da secretaria. Esse é um tema que muito me preocupa porque eu, enquanto secretária, minha função não é enquanto presidente da comissão, mas me sinto na obrigação e no dever de fazer essa articulação como um todo para a retomada das ações da comissão. Essa comissão a gente tem chamado porque anteriormente assumi a secretaria e eu era diretora da própria. da própria secretaria. Nós, a gente vem chamando essa comissão desde agosto do ano passado e ela não consegue compor quórum, o que muito me preocupa. A partir de janeiro, nós convidamos o presidente para uma reunião para solicitar e também contribuir com o nosso esforço e a nossa ajuda no sentido de retomar a comissão e garantir essa articulação com todas as entidades de classe participantes, sindicatos, para que a gente pudesse contribuir para a cidade grandemente. A comissão, ela tem um papel fundamental dentro das questões de empregabilidade e dentro das questões de deliberação. Por exemplo, recentemente, nós convocamos o presidente e a própria comissão no sentido de deliberar uma série de questões que são vinculadas aos recursos do governo federal. Independentemente de recebermos ou não o recurso federal hoje, no momento, é nosso compromisso deliberar as nossas ações e juntamente de uma forma transparente ao município e transparente à comissão, deliberarmos essas ações junto ao governo federal. No início do ano, em virtude dessa própria desarticulação da comissão, nós perdemos uma gama de qualificações que nós recebemos do governo federal e que precisava ser aprovada por essa comissão por ausência de quórum. Recentemente, nós fizemos, acredito que há cerca de duas semanas, eu fiz o convite às centrais sindicais e juntamente ao presidente da comissão para que a gente retomasse com força total e isso não acontecesse. O município não perdesse mais nada em virtude dessa não contemplação do quórum suficiente para que as atividades da secretaria deem continuidade. É uma perda para a secretaria, é uma perda para o município e é uma perda, eu acredito, para a própria comissão que tem muito o que desenvolver. Pressão de ódio, vereador Heleno. Secretária, só para que as pessoas entendam que está nos assistindo e talvez nem todos saibam, como que é explicar, como é composta essa comissão e qual o papel dela, porque é tripartite, então explicar isso para deixar bem claro que o empresário também está inserido na lei. A comissão ela é composta pelos sindicatos, pelas centrais, os patronais, nós temos a composição empresarial e nós temos a composição governo. Dentro desse compromisso, vereador, desde que inclusive assumi a secretaria enquanto secretária, nós temos cobrado o tripartite da comissão. O governo ele tem participado todas as reuniões desde agosto quando a gente contempla, porque eu tenho isso documentalmente lá na secretaria, nas atas que foram realizadas dessas reuniões, o governo sempre tem estado presente. Nós temos tido a falta tanto dos sindicatos quanto do setor empresarial. Porém, a chamada que nós fizemos recente foi no sentido de elucidar a necessidade, a importância da participação na comissão, porque não é algo só em termos de discussão ou debate em termos de contribuição para a nossa cidade. A comissão ela tem um papel deliberativo nas ações, deliberativo com o município, deliberativo com recursos do governo federal. Então, ela tem uma suma importância no papel com a secretaria, com as empresas, com o município. Quando você traz um recorte aqui do emprego e da empresa, nós entramos na empresa através das condições de emprego, porque nós respeitamos todas as áreas, compomos de forma intersetorial o nosso trabalho, mas a questão empresa, nós temos uma secretaria que responde que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quanto à questão do trabalho, nós dialogamos com a empresa referente a essas questões do trabalho. E a comissão ela tem um papel importante, inclusive num passado histórico, a comissão ela tinha um papel de dialogar com as empresas, todos esses setores tripartite, ela tinha um papel de dialogar com as empresas na contribuição, estendendo os braços da Secretaria do Trabalho, para inclusive consolidar e manter essas vagas de emprego para a nossa cidade. Obrigada. O vereador Toninho da farmácia pediu para fazer uma pergunta e enquanto o vereador Toninho fizer a pergunta e a secretária estiver a responder, estamos abrindo inscrição para os cidadãos e cidadãs que queiram perguntar por até dois minutos, lembrando que o nosso horário já está ultrapassado. Bom dia a todos da mesa mais uma vez, a todos que nos acompanham. Seguindo a linha do vereador Guti, na LDO de 2015 constava que essa secretaria atendeu nove mil empreendedores com um custo de trezentos mil reais. por que esse ano serão atendidos dez mil empreendedores com um custo de cinquenta e oito mil reais, sabendo que existe tanto desemprego na nossa cidade, qual o milagre que essa secretaria fará tendo em vista que abaixou o valor e aumentou o recurso? Obrigado. Você disse que abaixou o recurso e aumentou o número de atendidos? é isso? É a mesma linha de questionamento? A mesma linha de questionamento, ó. 2015. Quanto aos dados da LDO 2015, vereador, eu não tenho eles aqui e tenho e abro as portas da secretaria, com a maior clareza, para discutir qualquer assunto com os vereadores em questão. Dos números, os indicadores da LDO, porque a pauta hoje é a LDO 2017. Agora, quanto à questão de gestão, seguindo a mesma linha daquilo que foi respondido para o vereador Guth, eu acredito que é uma questão de olhar, é uma questão de gestão, de remanejamento e reestruturação, de reorganização das nossas estruturas. Então, buscando alternativas, parceiros, acho que a questão de redução orçamentária, como eu falei inicialmente, é algo que todos os municípios vêm sofrendo, todos os estados vêm sofrendo. A gente tem uma condição nacional hoje que implica na redução orçamentária, na redução de repasses, na arrecadação, e isso o município recebe de uma forma clara. Contudo, nós temos que entender qual é o orçamento que temos e aquilo que podemos fazer. Sim, o questionamento é o seguinte, em 2015 foram atendidos 9 mil empreendedores com valor de 300 mil reais. Esse ano serão atendidos 10 mil empreendedores com um custo de 58 mil. Quando sabemos que a cidade passa por um desemprego enorme, então, o que teria que acontecer? O valor deveria aumentar esse valor ou não se sabe o que houve? eu brinco muito na secretaria quando eu dialogo com parceiros de qualquer instância dizendo que é fácil fazer gestão quando a gente tem dinheiro. O grande desafio justamente é encontrar alternativas. Hoje nós consolidamos uma parceria com o SEBRAE hoje nós consolidamos uma parceria com o SEBRAE extremamente significativa aonde a gente tem dado encaminhamentos e justamente o que nós tínhamos orçamentariamente era esse valor. O provisionamento dentro da divisão que nós fizemos em termos de gestão era esse valor. Então, o que que eu posso compreender e contemplar e atender? Para que eu tenha uma ação efetiva não só em termos de volume mas efetiva com a minha população de que forma eu posso encaminhar? Novamente eu repito com parcerias. Então, foi consolidado este ano em janeiro deste ano de 2016 uma parceria com o SEBRAE efetiva aonde a gente tem conseguido dar qualificação e encaminhamento. Então, o custo operacional dessas ações ele não fica consolidado só com a Secretaria do Trabalho e na efetividade a gente consegue compreender um volume de 10 mil atendidos aqui. Com a palavra o vereador Geraldo Celestino também se escreveu. Logo após o vereador Geraldo Celestino o senhor Erinaldo Bispo e após a Secretária dará a resposta já fazendo seus agradecimentos. Bom dia a todos presidente. primeiro agradecer o vereador Samuel Vasconcelos que está presidindo a sessão e eu saí de licença por 15 dias do Legislativo e a licença vence hoje. Então, hoje eu estou o vereador licenciado. Mas fazer agradecer a presidência da sessão vamos dar continuidade à tarde o Samuel já informou que ele tem um compromisso e à tarde nós faremos um rodízio hoje na presidência dessa comissão e amanhã eu estarei assumindo a nossa responsabilidade de presidir na sessão. Eu faço é de conhecimento o telespectador que está assistindo a essa sessão em casa nós estamos discutindo a lei de diretriz orçamentária é o planejamento para os gastos públicos para o ano de 2017 é importante passa pelo Legislativo essas sessões são convocadas publicamente saem jornais é informado a população mas infelizmente nós temos aí uma pequena uma pequena participação da população aqui do município a gente esperava ter uma participação maior porque é importante que nós estamos discutindo aqui os destinos do orçamento para o ano que vem e eu sempre fui crítico secretária da Secretaria do Trabalho pelo modo da condução dos trabalhos o prefeito acabou fazendo um loteamento da Secretaria um loteamento político que eu sempre condenei e a senhora já foi funcionária do governo do estado tive essa informação hoje do presidente da mesa Samuel Vasconcelos e nós precisamos de técnicos e eu admiro com 58 mil reais conseguir aí atender em torno de 10 mil pessoas eu acho que isso aí se chama capacidade técnica a partir do momento que os gestores o prefeito da cidade veja algumas secretarias com capacitação técnica não por indicação política por apadrinhamento político nós com certeza teremos a cidade melhor vereador Guti vossa excelência que é candidato a prefeito espero que o meu candidato ganhe a eleição que o senhor não ganha mas vamos aí isso é fazer política e nós estamos aqui fazendo política política cada um tem o seu partido tem umas eleições mas nós esperamos que os próximos gestores o próximo prefeito da cidade de Guarulhos olhem para a cidade porque a cidade está mal organizada a cidade está mal planejada e eu como vereador da oposição sou obrigado a elogiar vossa senhoria por ter feito a explanação claramente e com pouco valor ter conseguido fazer uma boa administração e fui crítico lá atrás Samuel quando o prefeito Sebastião Almeida demitiu a Maria Helena que é minha adversária que é do partido mas a Maria Helena tinha um trabalho mais técnico do que político é isso que nós precisamos de bons gestores o orçamento é pouco para a importância da Secretaria do Trabalho nós estamos passando por uma das maiores crises 12% né Helena de trabalhador desempregado o município de Guarulhos por dia nós temos 50 pais de família que estão sendo demitidos com essa crise e a Secretaria do Trabalho é uma secretaria importantíssima para qualificar esses trabalhadores para voltar para o mercado de trabalho hoje o Guarulhos é uma cidade industrial e também de serviços não precisamos ter qualificação e esperamos espero que o meu prefeito vença a eleição mas o que vencer eu não sei se eu estarei como vereador nós estaremos aqui como vereador não discutir essa eleição mas que nós tenhamos um prefeito com responsabilidade e faça a nomeação dos secretários por eu acho que tem que sim tem que escutar a questão política algumas secretarias mas outras secretarias nós temos que ver a capacidade técnica do secretário para fazer uma boa gestão obrigado senhor presidente com a palavra o senhor Irinaldo Bispo e eu quero aproveitar e dizer ao vereador Geraldo Celestino que gostei do recado que ele deu ao vereador Gutt e como como esforçado parlamentar vou levar o mesmo recado ao ex-prefeito Eloy Pietá que é o meu candidato bom dia a todos bom dia a quem nos assiste pela TV Câmara bom dia ao presidente da casa bom dia a secretária em nome da secretária bom dia a todos da mesa secretária vou ser sucinto bem rápido eu queria saber a quantidade de formandos do POG de 2014 e 2015 e recentemente foram feitos alguns trabalhos específicos da secretaria em ações no município pra ajudar ajudar os jovens com emprego tirar carteira de trabalho eu queria saber se a senhora já tem em números se houve algum progresso nisso em números recentemente foi feito no Adalmastor se não me falha a memória um feirão já tem alguma representatividade em números obrigado pela oportunidade a secretária Patrícia responderá e já fará os agradecimentos considerando que o nosso horário já está ultrapassado bom dia respondendo eu não tenho dado de 2014 aqui 2015 o POG até por uma questão jurídica de uma questão processual interna ele foi até um período e aí pra nova licitação tiveram alguns impedimentos algumas empresas que participaram e tudo mais e agora ele foi reorganizado pra uma nova ordem desse ano 2015 quantos foram eu não tenho o número aqui mas eu estou à disposição pra 2015 se você quiser dentro da secretaria nós estamos à disposição pra responder eu tenho aqui o provisionamento pra 2017 tá dentro da LDO dentro dos programas e dos serviços eu acho a sua pergunta foi extremamente pertinente porque pra além do POG do Bolsa que são decretos municipais programas organizados dentro da nossa LDO e dentro da nossa LOA no nosso município nós temos diversas ações que temos executado por exemplo agora no período da manhã nós estamos com nossa equipe de trabalho da secretaria fechando com as com a nós fechamos com as diretorias regionais norte sul de Guarulhos com as escolas nós vamos atender em torno de quase 150 a 200 escolas de ensino médio dentro de Guarulhos com um programa que nós estamos lançando chamado empregabilidade de escola é um programa voltado para o jovem onde nós levamos a secretaria do trabalho para dentro da escola de que forma nós fazemos uma ação pontual com parceiros nós levamos outros parceiros como CIEE Natasha outros institutos para dentro da escola onde eles já captam esse esse jovem para o mercado de estágio mercado do jovem aprendiz e lá em loco nós executamos a carteira de trabalho nós confeccionamos a carteira de trabalho que eu até digo que é um ato simbólico porque a primeira carteira de trabalho na maioria das vezes desse jovem nós tivemos uma experiência com uma mostragem que nós fizemos numa escola no Maria Dirce onde os jovens levavam ainda foto com chuquinha no cabelo fotos de criança então assim de fato uma informação e palestramos com esses jovens colocamos a nossa equipe de profissionais para palestrar com esses jovens a importância do mercado de trabalho quanto a primeira semana do trabalhador nós fizemos também foi uma semana nós fizemos uma atividade de quatro dias dentro do Adamastor onde nós tornamos o Adamastor um complexo de ações com palestrantes com parceiros nós colocamos 55 empresas dentro do Adamastor 18 instituições de ensino o SEBRAE colocamos a nossa feira de economia solidária trouxemos palestrantes renomados para que fizéssemos atividades todas ao mesmo tempo aí a gente trata da questão do desemprego da dificuldade nós tivemos 10 mil pessoas aproximadas atendidas nesses quatro dias de atividades eu posso te dizer nós contemplamos com vagas de trabalho não só que a gente identifica com a população que a população precisa de qualificação profissional precisa de preparo informativo identificamos nos deparamos muito na população que pessoas não conseguiam fazer simplesmente um currículo então nós montamos essas ações para que a gente desse orientação dessas 10 mil pessoas que passaram pelo Adamastor nós tivemos um termômetro de em torno de 70% eram jovens a maior parte deles a faixa etária eram jovens e o que nos trouxe muito contentamento para a secretaria é que nós não conseguimos abraçar todo o gargalo que nós temos no município nós temos um município de grande porte contudo todas as pessoas atendidas todos os munícipes saíram de lá satisfeitos porque eles tiveram o mínimo atendimento possível alguns saíram empregados uma boa parte saíram empregados contudo os outros saíram atendidos e de lá nós criamos nós criamos ações permanentes para a nossa secretaria como por exemplo um núcleo de imigrantes hoje a partir dessa atividade que nós fizemos nós criamos um núcleo de imigrantes onde a gente atende nós temos datas horários pessoas que falam outros idiomas dentro da secretaria para atender haitianos libaneses enfim todos os imigrantes que nós temos no nosso município encaminhá-los da melhor forma possível para o mercado de trabalho então eu acho que nós tiramos um saldo positivo dessa atividade foi uma atividade também realizada sem orçamento foi uma força tarefa estratégica para que a gente conseguisse consolidar isso enfim e tiramos encaminhamentos e tiramos políticas públicas de atendimento que estamos consolidando de forma permanente nossa secretaria agradeço a secretária patrícia considerando que nós estouramos o horário não havendo mais nada a tratar nem a presente audiência de dor por encerrada todas as nada a a minha turma Legenda Adriana Zanotto